e galera nesse vídeo trago para vocês mais um conteúdo de pixel 6 beleza que é o smartphone do google próximo smartphone do google tá certo tá vazando tudo já temos a launcher que a interface dele temos aqui diversos all papers também que vazaram aqui algumas semanas atrás e já vazaram novos all papers aqui que eu vou trazer para vocês hoje beleza são wallpapers aqui né o estilo material e o que é o novo material design digamos assim do google onde vão ter aí comparações né comparações não vão ter integrações né com o sistema vão ter mudanças de cores aí conforme os all papers tá eu tô bem ansioso para testar essas funções beleza mas se você curte esse tipo de vídeo aqui no canal que é que eu continue trazendo já peço para vocês deixarem o like o like é a força de vocês aqui no canal beleza se inscrevam e se não for inscrito e bora para o vídeo tá certo bora falar primeiramente da launch tá launch aqui seria essa interface aqui vocês estão vendo tá certo isso aqui cara já tem vídeo no canal beleza lembrando que o link de tudo vai ficar na descrição então entrando nas configurações a gente tem aqui ó essas quatro primeiras configurações são configurações padrões aqui do android que vem em todas as launches baseadas no android puro tá temos aqui também as sugestões que basicamente são sugestões de apps aqui na drawer tá bom no menu de aplicativos tá vocês podem ver que tem aqui algumas sugestões de aplicativos que é justamente isso aí tá certo voltando aqui para as configurações alterar formas de ícone isso aqui vai funcionar apenas em interfaces vazias no android puro tá ou seja Samsung não vai conseguir Xiaomi você também não vai conseguir tá alterando isso aqui mas cara se você tiver um Motorola tá certo você consegue fazer isso aqui então alterar formas dos ícones aí é uma função que não tá disponível para todo mundo infelizmente mas não é culpa da launch tá é culpa justamente do fabricante do seu smartphone não confundam as coisas tá customizações ó temos aqui a tem o tema da launch né você consegue colocar no automático o tema claro tema escuro ou no tema claro com o texto escuro beleza então muito interessante essa última função para papéis de parede aí claro está certo a gente consegue tá desativando esse widget tá esse widget que fica aqui fixado na tela inicial você consegue tá desativando ele você consegue tá a deixando sua barra de pesquisa do Google mais colorida tá certo vocês podem ver que isso é um que é uma barra branca né então você consegue tá deixando um pouco mais colorida você tem uma nova opção aqui para ativar ela de barra de pesquisa vocês podem ver que agora o a pesquisa por voz está dividida né ali na 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 baixo pesquisa mas eu prefiro deixar padrão mesmo é que a gente consegue tá escondendo alguns aplicativos beleza tem até aqui uma opção para resetar então bem interessante aí que a opção sobre né tá aqui a versão versão da launch 12.0.1 que equivale na versão lá das betas do Android e tal então é bem interessante a launch ele agora vamos ver os wallpapers beleza já deixei separado aqui na galeria tá certo então temos wallpapers aqui justamente para combinar ali com os widgets né com o material you que é o novo material design do Google né onde vai onde vão tá mudando aí as cores do sistema as cores dos widgets né conforme as cores as cores predominantes aqui nos papéis de parede e que a gente já pode ver que esses wallpapers cara maioria deles já vem aqui pronto para você customizar para você posicionar os widgets né então que a gente poderia estar posicionando o widget aqui né então ó esse amarelinho aqui a gente pode estar posicionando aqui e aqui nessa parte mais inferior tá certo isso aqui cara bem legal também um pouco cinza posições aqui para a gente tá deixando alguns widgets beleza esse aqui também bem interessante aí temos aqui esse amarelo também a gente tem vários vários lugares aqui para a gente tá posicionando os widgets beleza tem esse outro aí também ó tem uma parte de uma área acho bem bonito tá me digam aí nos comentários caras galera até buguei aqui porque tem muita gente que fala aqui nos vídeos que não estão curtindo esse esse novo material design do Google que acha sei lá algo muito retrô não sei o quê mas cara provavelmente você vai ter uma opção lá de tá ativando ou desativando isso aí beleza eu não sei se isso aí é uma coisa que vai ficar sei lá na ativa do sistema que vai ficar sempre ativada eu acredito que você vai estar assim conseguindo ativar e desativar isso então fiquem tranquilos que isso aí você vai estar podendo usar ou não beleza e cara usar o paper são esses beleza seis ao paper aí tá certa qualidade deles também é muito top bora ver aqui anos detalhes ó detalhes ó 1440 né que será o famoso 2k tá certo então só o paper aqui na qualidade 2k bem interessante aí então galera vídeo curtinho hoje espero que vocês tenham curtido lembrando que tudo que vai ficar na descrição para vocês baixarem a launch os all papers novamente deixem o like o like a força de vocês aqui no canal beleza do like é muito importante para arranquear os vídeos para o youtube divulgar os vídeos é enfim vai entender que vocês estão curtindo vai divulgar para mais pessoas beleza então like aí se inscreve se não for inscrito e compartilha o vídeo é isso galera vou ficando por aqui até o próximo vídeo e fui